Fala pessoal, beleza? Bora pra mais um vídeo de Snap! Eu vou tentar trazer todo dia vídeo de Snap e talvez uma hora ou outra, um outro jogo. Algum jogo que vocês querem que eu jogue, coloca aí embaixo nos comentários e é isso aí. Eu tô aberto pra qualquer tipo de jogo. É que Snap eu viciei, vocês estão tão ligados, é muito da hora Snap. Bem, eu acho que eu não vou fazer nada, eu acho que tá ruim a situação, tá ruim. Tá estranha, tá estranha. Eu não posso destruir nada. Eu acho que eu vou descartar o Gambit, qualquer coisa eu trago com o Motoqueiro Fantasma de volta. Até porque eu não tenho... Ah, não vai poder destruir, não vai adiantar nada o Gambit. O Morbis eu vou colocar aqui. O Drácula, acho que eu vou colocar aqui na esquerda. Vamos ver o que eu vou ficar na mão. Espero que não venha Hela. Porque se vir Hela complica por causa do Drácula que eu quero que descarte o Apocalipse. O que será que ele clonou na mão dele? Tá, veio o Swarm. Espero que descarte o Swarm. O cara deu Snap. O cara deu Snap. É quinta rodada. Modo com uma önemli armada. O segundo turno? É o último turno? É o último turno? Era o último turno? Eu nem vi! Nossa. Que burrice Que burrice Eu achei que tinha mais um turno Não Nossa, que burrice Que burrice, não Nossa Dava pra ter ganho Dava pra ter ganho Era só ter visto que era o último turno Meu Deus, que burrice Agora eu fui muito burro Pelo amor de Deus Gosto assim Primeira coisa Nem jogo nada Uhul Ele acha que eu vou jogar alguma coisa na Ponte Bamba Não vou não, cara Não vou não Cole Wings Tchau, Cole Wings Descarte o Swarm Que é pra mim usar bastante o Swarm E aí Uhul Descartou a Hela Nossa, era tudo que eu queria Pra que ele deixou o soltado de invernão ali? Me fala Vou destruir aqui E ver o que que traz ali no meio Ahn Vagabundo Espero que ele destrua o demônio Demônio, 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 demônio Não Ai, que droga Tá, aqui Vamos ver o que traz no meio Ali à esquerda tá difícil Poderia trazer a cola e um índice, né? De volta Ah, ufa Ah, não Ah, não Ah, não Tá, eu vou fazer isso daqui Quem eu tenho no deck ainda 4 cartas Tem Apocalipse Se Hela Só que Hela Agora também Não sei se adianta muito Eu acho que eu vou colocar aqui E ver quem puxa Tá, o cara não jogou nada Vou colocar aqui É isso aí Se ele Ele não jogou nada Então Deve ser o que é É Ifinaute Se ele colocar no meio Vai trocar Ele teria que colocar aqui Se ele colocar aqui Eu perco O cara é burro O cara é burro Quer jogar um Ifinaute no meio Que ia trocar O cara é burro Meu Deus Só pode ser bot Não é possível Não é possível Alguém fazer uma jogada dessa Boa pra mim, né? Ganhei 2 cubos Por uma burrice do cara Mas beleza É isso Bora continuar Segunda rodada Morbius Terceira Sword Tá Tech de Patriota Tech de Patriota Eu não gosto muito Patriota Ou Surfista prateado Dois decks chatos De jogar junto Bem Eu Eu quero Outra Sword Master Porque Ela é forte Eu espero que descarte o Suarmi Não descarta o Motoqueiro Fantasma Porque qualquer coisa Se descartar o Drácula Eu consigo Recuperar Qualquer coisa Se descartar o Drácula Eu consigo recuperar O Drácula O Drácula Complica Vai trazer o Drácula de volta O Drácula pode descartar o Drácula O que ia ferrar um pouco a nossa estratégia Não Não Suarmi vai fazer eu não comprar carta Tá Então eu vou Encher aqui o meio Vai pra direita Vai pra direita Melhor do que nada Mágica O Drácula Ele quer um sétimo turno Acho que eu vou jogar o Drácula Aqui É isso aí Tá Ele vai jogar o coisa Vai Posso Pegou Beleza Ele ia jogar o Patriota ali Só que ia ter que fazer as contas Enquanto ia Ficar Beleza Bora pra próxima Mas Cubos Eu quero dar Snap Eu quero ganhar de oito cubos Isso que é da hora Eu quero ganhar de oito cubos Olha A mão já veio ótima A mão já veio ótima Olha lá Vou revelar primeiro Lógico Claro que eu ia revelar primeiro Mas beleza Vamos jogar aqui Descarta o suarmi Drácula Ótimo Boa É isso Remove a habilidade de todas as cartas constantes Na sua mão Isso é uma boa Combo Alguma carta Constante ruim Acho que eu vou ficar uma rodada sem jogar Vou ficar só voltar sem jogar pra destruir ali Ele é burro Vai voltar na América Chaves Pra mão dele Tá Vou jogar aqui Vou jogar aqui Cole o Wings Marv-lars-o Plata Marv-lars-o Calv-lars-o Danneke Sito E agora torcer para que o Drácula descarte o Apocalipse. Perdi, hein? Perdi, por essa eu não esperava. Por essa eu não esperava. Armizola. Perdi 4 cubos por burrice, hein? Não esperava armizola. Falha minha, pessoal. Falha minha. Mas, que deck é esse, cara? Aquela carta. Não faz sentido. Sei lá, estranha a jogada. Estranho, não. Nada a ver. Aqui eu vou descartar a Lei de Sif. Tá. Descarto a Lei de Sif e trago outra carta. Trouxe a Hela para descartar o Apocalipse. Tá. Não é de todo o mundo. Aí, sacanagem, hein? Sacanagem isso, hein? Ou não. Aqui é Snap. Aqui é Snap. E já era. Aqui é impossível dele vir aqui. Tchau, tchau, Maricento. Ah, não. Descartou o Drácula. Descartou o Drácula. Sacanagem. Nada. Sacanagem. Boa. Aqui é 4 pontos garantidos. Já era. Já era. Já era. GG. GG para nós. Espero que ele não desista. Só não foi mais GG que descartou o Drácula. Porque com o Drácula ia descartar o Apocalipse e ia ficar cabuloso o poder. Mas aí descartou, veio a Colling Wings, descartou o Drácula e ferrou. Vou destruir as cartas dele tudinho. Apenas uma carta para o jogador. Aqui eu acho que eu já vou colocar o Drácula aqui. O Drácula vai descartar duas vezes o Drácula. Ou duas vezes o Apocalipse, vai. Não tem certeza que eu não tenho ideia. Tá bom. Beleza. Aqui eu vou fazer a... Eu vou jogar o Morbus agora. Beleza. O Apocalipse dele já está com 20. E 4. Beleza. Só que ele também. Ah, droga. Descartou o Swarm. Bem, o Gambit. O Gambit vai descartar duas vezes para dois negros. Beleza, cara. Vamos ver o que você acha que vai ganhar. Tá, o Morbus dele está poderoso. Está poderoso. Star, Morbus. Por favor. Morbus, 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 morbus. Oh, snap! Bem, aqui eu vou descartar mais três vezes. Então, vai ser... Coisa de poder. Não vou descartar mais. Descartar mais. Aqui é GG. Aqui é GG. Já era. Já era. Já era. Já era, cara. Já era. Descartou uma. Descartou duas. Boa. Descarta mais uma. Beleza. Boa. Boa. Descarta mais uma. Beleza. Descarta mais uma. GG. O cara achou que ia vencer de mim. Beleza. Daí o Thanos para ele. É nóis. Uhul. Ganhei para mais de metro. É isso aí, galera. Última batalha épica. É nóis. Valeu. Falou. E até a próxima. Não se esqueça de se inscrever para mais vídeos. É nóis. Falou. Não se esqueça de se inscrever para mais vídeos.